Vamos imaginar que por algum motivo nós num determinado piso pretendíamos colocar uma escada em caracol ou unir esses mesmos dois pisos. Como é que eu ia fazer essa escada em caracol? Eu ia começar por vir aqui ao menu Building, que já está ativado, clicar em Stair e depois temos aqui vários tipos de escadas em espiral. Temos as redondas, as quadradas e as escadas em arco. Se repararem antes, temos aqui na Spiral dois tipos de escadas em espiral. Temos a Spiral e temos N Spiral, assim como temos Spiral Square e N Spiral Square. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que estas duas escadas, a termos de início e fim da escada, o nosso início e fim da escada é personalizável. Neste caso, temos de cumprir uma escada de 360 graus. Aquilo que vamos escolher vai ser uma escada do tipo Spiral. Vamos selecioná-la aqui. Vamos colocar aqui o centro da escada, portanto especificar um ponto para o centro da escada. O raio central, onde nós podemos eventualmente, à posteriori, adicionar um prumo. Vamos pôr aqui 50mm. Faço Enter. E agora ele pede-me, portanto, para indicar onde é que começa e onde é que termina a escada. Portanto, eu vou pôr a escada a abranger este ângulo. Clico aqui e cá tenho eu a minha escada. O que é que sucede aqui? Sucede que... Vamos vê-lo. Aqui, eu peço desculpas que coloquei a escada no comportamento errado, mas agora já está corrigido. Portanto, eu tenho aqui uma escada em espiral que não é de todo suficiente para subir este vão. Portanto, eu tenho um determinado vão que não consigo subir com a escada porque ela não tem altura suficiente. Como é que eu vou fazer a correção para que ela consiga, de facto, vencer este vão? Vamos selecionar a escada, tanto pode ser a 2D como 3D. E clicar neste ícone que aqui está, que me permite fazer a edição da escada. E então ele vai-me abrir um menu que é muito parecido com um menu que me serviu para criar escadas em U. E que já vimos noutros tutoriais. Eu vou começar por esta opção que diz Take the Floor Height. Ou seja, ele vai vencer a altura de um piso ou outro. E vai-me assumir logo a altura deste piso como sendo a altura da escada. Ou seja, 2,80 metros. Depois, temos todos aqui uns parâmetros. Onde temos aqui, por exemplo, o número de graus. Que eu vou pôr 15. E imediatamente após mudar de 15, aparece-me logo aqui outros parâmetros a serem definidos. Nomeadamente, a altura de um degrau. A profundidade, portanto, do degrau. Que é definido de acordo com um parâmetro que aparece aqui, que é de 50%. Que eu vou mudar aqui para 60. Reparem onde é que anda a minha linha. Se eu mudar aqui o valor para 60, o que é que vai acontecer? A linha vai se deslocar para o exterior. Portanto, e altera-me, portanto, substancialmente, a profundidade do degrau. Ou seja, eu defino aqui qual é o local mais correto para a minha escada, portanto, ser ultrapassada ou ser subida. Portanto, se eu puser aqui 45 graus, ele aqui já me cumpre com todos os critérios a nível de funcionalidade. Também vemos aqui, houve um parâmetro que eu não consegui definir, que é a largura da escada. Simplesmente, se eu alterar aqui a largura da escada, vamos por aqui 900. Reparem que ele altera-me logo o raio interior da escada para 150. Isto porquê? Porque a totalidade da escada está definida para ter 2100. E eu não consigo alterar este valor, a não ser que desbloqueie este cadeado. Se eu desbloquear este cadeado, eu já consigo pôr um valor que é 1850. E agora sim, já consigo ter ali 900. Peço desculpa, não devia ter 1850, devia ser 1900. Já consigo ter os 900 milímetros de largura da escada e os 50 milímetros de interior aqui a nível da escada. E deste modo, já consigo perfeitamente trabalhar com os parâmetros que eu pretendia. No final, basta-me colocar OK e agora sim a minha escada já me aparece aqui corretamente desenhada no espaço. Simplesmente temos um problema porque ainda não temos o buraco da escada aberto e não conseguimos subir para o outro piso porque não existe lá um buraco. Para isso, vamos clicar sobre a escada, vamos selecionar esta seta que está aqui a apontar para a direita. E temos aqui uma opção que diz Cut Slabs Above the Stair. Selecionamos esta opção e ele imediatamente abre-nos o buraco necessário para colocarmos a escada. E eu agora posso subir e descer e a escada continua lá. Mais uma vez, conforme acontecia com a escada em U, portanto eu vejo que se subir um piso a escada não me aparece aqui representada. Para ela me aparecer representada, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que a selecionar, vir aqui às minhas características dos pisos e copiar esta escada. Selecionando esta opção Copy Object to the Floor e vamos copiá-la para o piso 0. Simplesmente vamos verificar que, mais uma vez, vamos ter uma escada no piso 0 que nós não pretendíamos. Aliás, ela até é impossível de trabalhar desta forma. E então o que é que vamos ter que fazer? Vamos ter que fazer com que ela seja representada em 2D e não seja representada em 3D. Para isso, vou selecioná-la, venho aqui às propriedades e encontro aqui uma área que diz Visible in 3D. Faço Structure e tenho aqui uma opção que diz 3D Creation, que eu vou desativar. Faço OK e imediatamente eu tenho agora a escada representada em 2D e ela não me aparece aqui no meu desenho em 3D. E deste modo, tenho então a minha escada representada conforme eu pretendia. Legenda Adriana Zanotto